Bom galera, vamos bater um papo com o Teacher Márcio e mais uma semana o iMoment aqui presente para a gente tirar dúvida. Como é que está a programação? Porque a gente está chegando aqui final de setembro, começo de outubro já. Programação do mês de outubro do IASID. O mês de outubro é o mês mais cheio para a gente, assim, graças a Deus. É muito corrido, porque a gente tem muita coisa, né? Tem o dia das crianças, tem o dia dos professores, tem o Halloween, já tem praticamente o final do semestre. Então outubro começa com as turmas de intensivo. A gente está abrindo para quem perdeu o bonde aí, para quem perdeu as turmas regulares. A gente tem turmas abertas de SEP1, de SEP3 e de Make Your Point para os grupos intensivos que vão começar agora no início de outubro. A gente tem a gincana infantil que vai terminar lá no dia das crianças, que é uma gincana feita com todos os grupos de menores aqui da escola, de kids até o IT, que eles vão brincar bastante aprendendo, se divertindo. É uma gincana social que a gente chama, porque a gente vai convidá-los também a participar de uma campanha de arrecadação de brinquedos e de alimentos. Sempre essa preocupação latente aqui no IASIS, né? Sempre. Aquilo que a gente fala e que é de verdade. Não é só a inglês e espanhol que a gente ensina. A gente quer cutucar e convidar o nosso aluninho desde cedo a ser parte desse mundo e trabalhar a cidadania e ser um protagonista no mundo que a gente está vivendo. Então a gente já vai trabalhar isso na gincana infantil. Vamos culminar aí com a entrega dessas doações e eles se sentindo parte disso e responsáveis por isso. E lá no final do mês a festa de Halloween. Ai, que delícia! Também para os pequenos e para os adultos. A gente está fechando os últimos detalhes. No próximo Y-Moment talvez a gente já tenha mais detalhes para dar, mas vai acontecer o Halloween. E já largada, as turmas já estão discutindo e trabalhando e formatando o Y-Oscar, que vem no final do semestre, mas que as turmas já estão trabalhando e que, pelo que eu ando vendo pelos corredores e o comentário e os trabalhos dos alunos, vai ser muito legal. Márcio, vamos às perguntas. A Tamiri Souza, da Ponta da Praia, minha filha veio muito feliz e empolgada com a aula de inglês da Escola do Ensino Regular, eu acredito. O IASG tem o mesmo método da escola, ela quer matricular a filha, mas eu acho que aqui, pelo que eu entendi, a filha gostou tanto do inglês e ela queria saber como é o método. Aliás, a gente está na sala. Tamiri Souza, eu não sei te dizer se o IASG tem o mesmo método da escola em questão, não sei qual foi. Normalmente é outro método. Geralmente é mais difícil e é diferente, porque as escolas regulares, o número de alunos é um pouco maior e o foco também é bastante ainda naquela coisa do vocabulário, de palavrinhas. A gente, por mais que a gente respeite o desenvolvimento cognitivo da criança e a faixa etária dela e tudo isso, a gente já tem muita preocupação na exposição oral. Então, o professor não subestima o pequeno, até porque ele não pode ser subestimado. Aliás, é o momento em que ela é uma esponja, absorve tudo. Ele não tem medo. Então, o teacher fala inglês com ele o tempo todo. Ele vai entender? Não. Vai fazer aquela carinha de susto, mas vai daqui a pouco estar repetindo. Isso a gente sabe que geralmente não acontece em muitas escolas regulares. A aula é muito focada, é esse ambiente que você está vendo aqui. É lúdico, é brincadeira, é jogo, mas é sério ao mesmo tempo. Então, é criar na criança, aquilo que a gente já falou bastante, a vontade de aprender inglês. E aprender sem perceber para que esse resultado seja visto num futuro que nem é tão próximo assim. Não é daqui a um ano, dois anos, três anos. Mas lá na frente, quando essa criança chegar no ensino fundamental 2, no médio, o inglês vai literalmente estar resolvido. Então, a gente tem que se conscientizar de que, se a gente está falando desse crescimento econômico, do Brasil como papel importante nesse papel global, a gente já tem que pensar nas nossas crianças falando sem inglês, falando espanhol, falando um próximo idioma. Márcio, telefone, endereço do IASG? 3231-1885. Aqui na Pedro Lesta 946, a gente espera por vocês. Ou o e-mail, se quiser, é marciomonteiro, arroba iasg.com. É isso aí. Bom, o nosso e-mail de contato, você também já sabe, é ufivanute, arroba capodecasa.com.br Manda pergunta para a gente responder aqui no iMoment, esse momento especial do programa, que a gente divide aqui ao lado do Márcio e de toda a galera do IASG Ponta da Praia. Um beijo bem grande e até a próxima semana com mais um iMoment. Um beijo bem grande e até a próxima semana com mais um iMoment.